E tem Simone Tebet cotada para o Ministério da Justiça, a Valdo quem conversou com a ministra disse que ela não foi sondada, não recebeu nenhum convite nesse sentido, que está sabendo dessa possibilidade pela imprensa e que sim, quem defende Tebet para o Ministério da Justiça acha que o Ministério tem que ser dividido, acham que ela só toparia assim porque você tem o problema hoje muito grave de fato da segurança pública e tem que ser alguém que entenda desse comando das polícias e que já esteja por dentro e aí sim que eu acho Valdo que aí vai ser onde vai pegar essa confusão da disputa entre a turma do PT, a turma do Dino, realmente o presidente pode deixar essa decisão para depois da viagem, enquanto isso nós vamos ficar aqui três semanas, duas semanas ouvindo de lado a lado quem pode ir para essa vaga, Val.